e para cuidar de um cavalo custa em média quanto depende um pouquinho é como a gente falou no iberon ali ó essa foto foi lá na olimpíada de tóquio o iberon você viajou em meu parceiro ele tem passaporte tem passaporte tem um passaporte específico né lá vai todos os registros de vacina todas as competições que ele participou nossa imagina tá e para cuidar de um cavalo então que eu falei o hipismo todo mundo tem essa imagem é caro é um absurdo tudo começa quando alguém for começar a praticar e eu recomendo demais vale muito para as crianças é um esporte único que tem essa conexão com animal com a natureza então normalmente você começa numa escola de equitação uma escola de equitação que nem sabe por seu filho numa escola de natação na escola numa academia de judô é o futebol é e o preço é parecido não muda muito uma escolinha de equitação vai fazer uma vez semana duas vezes semana do que é por exemplo uma natação o que que fica mais caro quando você tem o seu próprio cavalo que daí tem que comer tem todo né tua vacina tem um tratador tem que deixar na baia vai 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 ou cocheira ou cocheira é então varia ali eu diria que um cavalo custa em um lugar foi muito simples de mil e poucos reais até daí você daí vou ter os extras você pode dando né tem suplementação mas o básico ali numa época pequena acredito que uns 1500 reais você já conseguiu mês por mês policial s